Aqui pessoal, Mirage 2014 O cachorro mordeu um pouco os fios, mordeu um pouco os relé Cortou alguns fios O... 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 Conector do relé Conector da sonda lâmbida ficou assim Ficou assim a sonda lâmbida O rapaz comprou uma sonda lâmbida aqui da MTE Thompson MTE Thompson 6884-201 Sonda lâmbida 6884 Mirage 2011 em diante Delphi SM-DELPH GS-F6 É isso aí pessoal, vamos ver se vai dar certo isso aqui Bom, aparentemente preto com vermelho É a entrada da ICM Como o cachorro mordeu aqui Não sobrou nada pra contar a história e a cor do fio Mas a sonda lâmbida não tá lindo, legal não A baixareta tá boa Vamos ficar primeiro O cachorro mordeu tudo aqui ó E estragou A bobina Do eletroímã De dois Aí eu arrumei Aí pensei Como é que eu vou fazer aqui pra fazer a capinha Aí eu coloquei uma fita isolante em volta E em cima da fita isolante Coloquei massa plástica Ficou legal, ficou durinho E não atrapalhou o funcionamento do relé Relé da gasolina Relé Que alimenta o A sonda lâmbida No geral O da bomba E o da sonda lâmbida Sonda lâmbida não Deixa eu ver aqui no manual A relé principal Relé da bomba de combustível E relé do farol É isso aqui ó Esses três relés Ficou bom Deu pra salvar E na bobina do Que energiza o O eletroímã Tem um resistor de 680 ohms Deve ser pra proteger o circuito Que energiza Porque tem a força contra a eletromotriz induzida Que dá um pico Pode queimar a ICM Então deve ser por isso Que tem o resistor Em paralelo com a bobina Tava rachado aqui ó Aí eu coloquei um Um guidão Abrei o guidão Coloquei Apertei com Apertei de pressão E dei uma soldada Atrás não tá soldado Mas tá bem ajustinho Olha o que faz aquele barulho estranho Antigamente ficava parado Aqui não mexia nada Agora com os dois escapamentos Andando o sinal aqui Pro Passão da Lambda Melhorou É diferente da Honda Não fica focando 09, 01, 09, 01 Deixa muito fofo Quando a galera E manda mais combustível Olha aqui pessoal Trocamos a capa do banco O cachorro tinha comido tudo Belezinha É isso aí Ou trouxe essa tampa aqui Que o cachorro comeu Deixa eu ver aqui mais É só